Olá! Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você quer saber mais informações sobre o melatonin, se ele é bom, se funciona, se vale a pena, se é ou não confiável. Eu convido você pra ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho alertas muito importantes pra te passar. Um deles eu já vou te falar agora e o outro ao percorrer do nosso vídeo. Devido à fama desse produto, devido à sua alta, ele está sendo copiado. Infelizmente, está havendo falsificação no mercado do melatonin. Então, eu preciso alertar você que o original você só vai encontrar no site oficial. Ele não pode ser comercializado em marketplace por aí, como Shopee, Americana, OLX, Mercado Livre, não pode. Mas, não se preocupe, o link do site oficial já está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. O melatonin, ele tem como objetivo melhorar a tua qualidade de vida, fazendo com que você durma melhor já no primeiro dia de uso. É um suplimento totalmente natural, liberado pela Anvisa, não tem contraindicação e também não vai causar nenhum efeito colateral. Ele traz inúmeros benefícios. Vai estabilizar o sono, promover repouso de qualidade, melhorar o humor. Você vai ter mais foco, concentração, acabar com a insônia. Ele estimula a produção de serotonina, vai acabar com o cansaço. Quando terminar o nosso vídeo, entra no site que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai ver feedbacks positivos de pessoas que realmente melhoraram a qualidade do seu sono com melatonin. Mas tem um segredo. Essas pessoas compraram o produto no site original, no site oficial e tomaram certinho duas cápsulas ao dia. Então, eu preciso alertar você que pra você ter ótimos resultados também, é necessário que você faça uso corretamente. Duas cápsulas ao dia e, no mínimo, três meses de uso pra melhor eficácia. É um tratamento. É necessário que você faça uso corretamente. Não adianta você tomar hoje e esquecer amanhã. Tem que tomar certinho. E o que diferencia o melatonin dos demais aí no mercado? Ele é tecnologia americana, comprovado pelo cientista dos Estados Unidos. Este suplemento, ele fez muito sucesso lá nos Estados Unidos e agora está alegrando o coração de muita gente aqui no Brasil. Então, muitas pessoas já fizeram uso e comprovaram a sua eficácia. Algo bem legal que eu quero falar com você sobre o melatonin é que ele tem garantia. Então, se de alguma forma você usou certinho e não viu o resultado em você, você pode solicitar todo o teu investimento de volta. Se ficou alguma dúvida, é só você entrar no site que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá tem muito mais informações do que eu te passei aqui. Eu espero que com o meu vídeo eu consegui te ajudar. Se você gostou, dá um joinha aí. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.